Então, você já leu tudo isso? Leu e releu e muito mais. Sua cabeça deve funcionar a mil, hein? Desculpe a pergunta. Pra quê? Pra ficar enfurnado aqui, no meio do mato? Deixa de ser grosso. Não, ele tem razão. Eu, às vezes, me pergunto. Oi. Desculpe a demora. Com licença. Eu tenho muito o que aprender com o Titio, hein? É, tem mesmo. Ei, já vai começar, hein? Olha, nós já demoramos muito. Vamos servir? Titio caprichou, hein?